Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Tia Angélica e hoje nós vamos corrigir a nossa folhinha de produção de texto. É a correção das atividades do dia 1º de maio. Nós vamos falar sobre legenda e outdoor. Preparados? Vamos lá! Número 1. Observe a legenda e escreva a história, substituindo os símbolos pelas palavras. Aqui em cima, nesse quadradinho, nós conseguimos ver a legenda, né? Uma figura, um símbolo e o que ele significa. Cada símbolo e seu significado. Nós vamos substituir cada símbolo pela palavra correspondente nesse pequeno texto, nessa historinha. Vamos ver como ficou? Pessoal, as palavrinhas que estão em vermelho são as palavrinhas que nós substituímos, que nós retiramos, é o desenho, né? O símbolo e trocamos pela palavrinha correspondente que estava na legenda. A legenda, ela pode aparecer em diversos lugares, principalmente nos mapas. A legenda, ela pode ser um símbolo, podem ser cores diferentes, podem ser desenhos diferentes. E é ela quem vai nos dar o significado daquelas cores, símbolos ou desenhos. 2. Observe o outdoor e depois faça o que se pede. Nesse outdoor aí, nós conseguimos ver o quê? Temos um sanduíche, né? Um hambúrguer. Tá escrito assim. Isso sim, hambúrguer de verdade. Hamburgueria da cidade. Delivery. No outdoor, nós temos várias informações. Esse tá falando de uma lanchonete ou, no caso aí, seria do hambúrguer que essa lanchonete oferece. O endereço, onde nós podemos encontrar essa lanchonete, com esse sanduíche, com esse hambúrguer. E o telefone de contato. Vamos responder agora as questões. Letra A, sobre o que está falando o outdoor. Coloquei duas opções de respostas, tá, pessoal? Vê se tá dentro daquilo que a Angélica tá colocando. Está falando sobre uma lanchonete ou sobre um hambúrguer. As duas opções aí, a tia Angélica e a tia Monique vão aceitar, tá bom? Qual empresa está anunciando no outdoor? É a Hamburgueria da Cidade. É o nome da lanchonete, né? Que tá ofertando, que está anunciando neste outdoor. Onde podemos encontrar essa empresa? Rua Laranjeiras, 640. Esquina com lagarto. Endereço, como faço pra encontrar? Onde eu encontro? Tá lá no outdoor. Três, crie o seu outdoor. Pense no seu desenho favorito. E crie um anúncio em um outdoor para ele. A tia Angélica escolheu o desenho da Turma da Mônica. Que é um desenho que a Tia Angélica gosta bastante. E nesse meu outdoor, eu trouxe as informações básicas que um outdoor precisa ter. Do que eu tô falando? A minha imagem tá aí representando, tá escrito aí, né? Turma da Mônica. Estou falando da Turma da Mônica. E o desenho da Turma da Mônica passa no canal Boomerang. Boomerang. Às 8 da manhã, de segunda a sexta. Então, eu já sei do que eu tô falando. Ou melhor, do que o outdoor está falando. Como eu faço pra achar, pra encontrar o desenho da Turma da Mônica. Eu já sei que passa às 8 da manhã, de segunda a sexta, no canal Boomerang. E aí, pessoal? Conseguiram acertar tudinho? Ah, eu tenho certeza que sim. Mas qualquer dúvida, é só mandar um recadinho pra tia Angélica ou pra tia Monique. Um beijo. Até a próxima.